Executivo foi apresentado pela diretoria do Clube do Remo e falou sobre pré-temporada e reforços. E aí na ação azulina! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, o lugar sagrado das notícias do nosso querido Clube do Remo. Mas antes de tudo, já deixa aquele like pra fortalecer e ficar por dentro de tudo o que rola sobre contratações, saídas e o que mais pintar aqui no canal. Se você chegou agora, se inscreve aí, faz parte da família! Feito isso, bora para o que interessa, as últimas do Leão Azul. Hoje tem notícia quente, o nosso Clube do Remo acabou de oficializar o retorno do Sérgio Papelim como Executivo de Futebol para 2024. Mano, são 15 anos de espera, e agora ele tá de volta pra nos levar rumo à glória no futebol brasileiro. O papo rolou na sala de imprensa do Bainão, com a presença do presidente Tonhão, além dos vices Milton Campos e Glauber Gonçalves. E o Papelim, na moral, deu a letra sobre os bastidores das contratações, saca só, nada de vazamento, galera! Quando a parada for fechada, o clube solta a notícia. Tô aqui desde ontem, batendo papo com os jogadores, e já tenho uns encaminhados pra fechar. E olha só, mudança na pré-temporada, vai ser aqui em Belém mesmo, diferente dos outros anos. Ele já tá bolando trazer os jogadores dia 15 de dezembro, fazer os exames, e no dia 18 já começar os trabalhos. Vai ser um trampo pesado, mas o Leão vai chegar com tudo. A diretoria ainda não soltou os nomes dos reforços, mas a parada é que semana que vem a gente já vai ter novidade. Se liga, a temporada 2024 promete, Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série C do Brasileirão. Então, torcida Zulina, fica ligada que o nosso clube do Remo tá com tudo pronto para 2024. Sérgio Paperem voltou com moral, e a promessa é de sucesso. Nada de vazamento, só quando tá tudo certo. E a pré-temporada vai ser aqui em Belém, com jogadores chegando dia 15 para dar início aos trabalhos no dia 18. A diretoria tá na surdina, mas semana que vem já deve soltar uns nomes. É Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série C do Brasileirão vindo aí. Segura o coração, porque esse ano promete fortes emoções para a nação azulina.